Tem coisas que simplesmente são feitas pra brincar com o nosso coração de fã do universo The Walking Dead. Na noite de terça-feira aconteceu a conferência de imprensa pra promoção de The Ones Relieve. E galera, simplesmente perguntas foram feitas, assim como já foram feitas na San Diego Comic Con, na Nova York Comic Con, para o Sr. Scott Gimple, sobre o futuro do universo The Walking Dead, aquela coisa toda, o que vai acontecer, será que a gente vai ter um grande crossover? E galera, tem uma coisa que é muito importante, né? Quando uma pergunta é feita, né, ela obviamente pode ser respondida com uma verdade, e essa verdade pode ser algo que vá acabar com nossas teorias ou as nossas esperanças, enquanto a ter realmente, cara, um grande futuro. O que seria esse grande futuro? Simplesmente, pô, uma spin-off, onde tudo que está sendo apresentado nesse momento de universo The Walking Dead convergisse. A gente tem Dead City, tem Daryl, o que aconteceu lá atrás de Orbeon, o que aconteceu lá atrás de Fear the Walking Dead, The Ones Relieve convergindo numa spin-off pra grande junção dos personagens todos novamente, aquela coisa toda. E obviamente, né, aí a gente tem que colocar a série principal obviamente junto desse contexto por completo ali. Então, assim, ó, vamos lá, porque muita coisa foi dita, tá, durante essa conferência de imprensa, e também saiu aspas da Poliana McIntosh que não estava presente na conferência de imprensa de The Ones Relief, porque ela estava simplesmente promovendo um outro projeto que ela também está aqui, também tem estreia nos Estados Unidos, né, essa semana inclusive, tá, The Ones Relief é só dia 25. Por que a conferência de imprensa foi agora e não foi mais próxima, né, da estreia na TV MC americana? Porque amanhã tem a primeira premiere americana, amanhã é a primeira de Los Angeles. Depois, lá na semana de estreia na TV americana, vai ter a primeira de Nova York. Galera, amanhã se preparem que já fiz aqui um vídeo já dando essa dica. Vão sair, sim, primeiras impressões, porque a primeira é para o público. A imprensa já teve uma cabine de imprensa, onde viram os três primeiros episódios do The Ones Relief. A partir de amanhã, mesmo que o embargo por completo das críticas dos três primeiros episódios só caia no dia 14, a partir de amanhã vai começar a pipocar primeiras impressões. Já falei também, cuidado com os spoilers. Eu vou trazer aqui, assim que começarem a sair essas primeiras impressões, cara, fiquem atentos ao seu canal, que na hora que sair eu vou vir aqui. Não sei se em live, não faço ideia, entendeu? Mas vou vir aqui para trazer isso para vocês, para a gente poder conversar. Vamos lá, o que foi dito na conferência de imprensa, primeiro de The Ones Relief. Então, Scott Kimball respondeu, ele que é o nosso grande diretor de conteúdo, o nosso grande showrunner para o completo universo da Oaken, sobre, primeiro, uma segunda temporada. Tudo é possível, mesmo que o Rick morra no último episódio. Tudo é possível. Estamos focados nisso agora. Mas este aconteceu de uma forma realmente incrível, onde havia todos os tipos de planos. Então, o mundo mudou e alteramos esses planos. O que está sendo falado também, né? Vamos por partes aqui nesse abre aspas do quadro. Primeira coisa, o que aconteceu que estava planejado, o mundo mudou e tudo mudou os planos. Essa história de The Ones Relief é aquilo que a gente já sabia antes, que seriam os filmes de Rick Grimes. Aconteceu o que aconteceu no mundo, né? Pandemia, aquela coisa toda. Os planos da MC mudaram para o completo, The Oaken teve seu fim. E isso também teve o que era filme, live action para o cinema. Simplesmente virou um live action para a TV, como a gente está acostumado, uma spin-off para contar essa história de Rick Grimes e junto com Michonne e tudo mais. Mas a história tal que seria para os filmes é a história que está acontecendo aqui, obviamente com mudanças, com alterações para a série de TV. É basicamente isso, né? E essa brincadeira tudo do Rick morro no último episódio, por que está sendo falado, né? Porque foi perguntado também sobre, cara, a possibilidade de a gente ter uma continuação de The Ones Relief, ou seja, uma segunda temporada de The Ones Relief. O quanto que a gente está com aquilo na cabeça do que foi dito. O que foi dito por Andrew Lincoln, Dana Gurira e próprio Scott Kimpo. Galera, essa história aqui é o reencontro desses dois atores com seus personagens icônicos para encerrar a história de Rick Grimes e de Michonne. Nesses seis episódios aqui, acabou a história, pelo menos para esses dois personagens aqui. É isso, tá? É isso que está dito. Só que agora com a proximidade também da estreia, muito tem se cogitado, porque, pô, a segunda temporada de Dead City, a segunda temporada de Daryl Dixon, a segunda temporada de The Ones Relief, para chegar naquela parte toda de assunto, teoria, sugestão, nossos sentimentos mais profundos, aquela coisa toda. Cara, um grande crossover de junção de convergência de todas essas histórias numa grande história final. E essa brincadeira dos quatro equipos do Rick Morro no último episódio, ela se repete, né, porque o Andrew Lincoln brincou também. Também colocando aqui, dizendo que ele também, né, que ele não abre aspas de uma pergunta lá que ele recebeu também, dizendo que o Rick Morro no episódio final. Isso, galera, é uma coisa assim, ó, não vai acontecer, tá? Isso daí vem meu sentimento muito de... A partir do momento que eu li pela primeira vez já o que foi dito, tá? Tanto em resposta pelo Scott Kimpo quanto pelo Andrew Lincoln. Galera, eu... Me bateu um sentimento muito de certeza que não vai ter uma grande morte, e essa grande morte, tô falando novamente desses dois protagonistas em The Ones Relief. Independente de ter ou não ter uma segunda temporada, independente de ter ou não ter, cara, um outro spin-off, onde tudo vai convergir. Não vai ter a morte nem de Rick Grimes, nem de Michonne, não vai ter. E essas brincadeiras aqui são apenas coisas que batem muito por causa das teorias que todos nós fazemos e que, cara, né, percorre a internet por completo. Sobre o que vai acontecer, aquela coisa toda. Então, pra mim, é muito mais essa questão já de ir brincando com as teorias todas que rolam, porque tem muita teoria, tanta coisa rolando, tanta coisa que essas pessoas também devem ouvir sobre o que pode acontecer, o que vai acontecer, o que elas gostariam que acontecesse, e ficar literalmente enchendo de perguntas e aquela coisa toda. Tanto numa parte profissional quanto numa parte informal também. E é brincar muito com as teorias. Então, eu duvido que teria essas brincadeiras, assim, tão abertas, claras, entendeu? Se tivesse algum ponto onde isso poderia acontecer. O meu feeling hoje é que não vai ter uma grande morte em The Andrew Livre e que a gente vai ficar muito isso colocado também pra, cara, independente se tem um final feliz ou, né, de reencontro, esse final feliz que eu tô falando, em relação ao reencontro deles com o Jude, com o Rick Jr., com o, né, Alexandre, porque não fazem ideia sobre como é o, tipo, Alexandre, aquela coisa, sabe? Independente. Não vai ter a morte de um desses dois nossos protagonistas e tudo mais. E deixa eu ir passando aqui pelo que mais foi dito, tá? Agora vem a tal resposta à pergunta sobre esse crossover, tá? O que que é que o Scott Game me respondeu? Então, quando se trata de algo como um evento de cruzamento entre os novos spin-offs, sim, eu tenho sonhos de fundir tudo isso. E coloquei algumas migalhas pra que isso acontecesse. Mas você nunca sabe exatamente quando e como por causa de uma variedade de razões. Direi apenas que estou construindo esses caminhos. Mas pode haver todo tipo de pivôs, ou seja, empecilhos, né, ao longo do caminho. E, galera, aqui tem uma... Exatamente aqui, ó, nesse vídeo aqui que tá liberado, galera, confere lá, porque ali eu falo muito sobre a segunda temporada de Dead City. Dead City é o maior problema pra essa junção toda desses personagens convergirem todos juntos ali, em prod, por causa de toda a bagunça da timeline, cara. E isso é um problema, assim, ó, enorme quando tu começa a ver esses planos todos futuros. Então, assim, ó, vou pegar... Esqueci essa parte porque isso tá muito bem conversado aqui, largo os argumentos lá, confiram lá. E é isso, galera, tá? Assista o vídeo lá, porque eu passei, né, muito tempo ali elaborando argumentos ali sobre isso. Mas vou pegar um ponto que ele fala sobre as migalhas. Migalha em Dead City. Sobre algo pra junção desses personagens, cara, não tem. Não tem. Assistam os seis episódios de novo, na primeira temporada. O que vem pra frente não me interessa, entendeu? Porque se ele dá uma resposta que já colocou as migalhas na primeira temporada, os seis episódios de Dead City, não tem nada. E pior ainda, a gente tá vendo uma história que se passa no futuro em relação a Daryl, em relação a The On The Live, não tem nada. Nada. Ou seja, o problema de Dead City é mais profundo até, entendeu? Porque tem muita coisa ali que tu deveria ter dicas, né? Inclusive, sobre essas dicas todas, também converso aqui nesse vídeo ali separado sobre antigas teorias que simplesmente poderiam ser aproveitadas, né, numa segunda temporada, que daí a gente começa a abrir sobre o futuro. Aí a gente começa a mudar. Só que o Scott Gimple dizer que já colocou migalhas espalhadas pelas spin-offs, e daí se ele tá falando das spin-offs pós-série principal, que nem conversa com o Fear Dock, né? Dead City não tem nada. Ai, 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 senhor Scott Gimple, entendeu? Mas em Daryl eu consigo ver. Aí que tá. Em Daryl eu consigo ver. E The On The Live tá escancaradaço, entendeu? Sobre essas coisas todas pra elas acontecerem, tá? Então, assim, ó, vamos em outras respostas que tanto o Ender Lincoln, o Danai Gurira e o Scott Gimple deram na coletiva de imprensa, tá? O Ender Lincoln brincou que ele e a Danai, né, o Danai Gurira, assistiram muito a série Bridgerton pra inspirá-los, né, no que eles fossem fazer em The On The Live. Porque é ainda mais romance no spin-off do que você esperaria. Galera, aqui, ó, já tô acompanhando também, aqui, ó, tô acompanhando muito material do Deadline, material do Scrum Rant, e material também que a Mari do Fatos Dead reuniu, galera. Cara, se vocês não acompanham ainda o trabalho da Mari no Fatos Dead e o trabalho do Minato no The Chris Family, para de perder tempo, acompanha o trabalho dessa galera. Acompanha o trabalho dessa galera. Vamos passando aqui, ó. Questionado, né, aquela coisa toda. tem essa menção clara do... 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 Andrew Lincoln, né, vir próximo à resposta do Scrum Rant, porque aquilo que eu acabei de falar e repetir sobre o Rick morrer no último episódio também. Aqui tem uma coisa, cara, que é legal, né, que Andrew Lincoln diz que foi, notavelmente, fácil calçar as botas de Rick de volta, mas que foi importante colocar o personagem em um espaço mental onde ele não tinha estado antes. Isso aqui bate muito com aquilo que a gente conversou, eu e o Rick, junto com todos vocês, lá atrás, sobre pra esses atores voltarem, não é o dinheiro. O dinheiro, ele é importante, sim, só que depois de tanto tempo com esses personagens, cara, pra eles fazerem algo pós o contrato, que se encerrou da série principal e assinar o novo contrato, eles têm autonomia, ou, digamos assim, uma palavra muito contundente sobre o que vai acontecer nas histórias, principalmente com seus personagens. Ou seja, tem que ter algo novo acontecendo ali. E algo novo, daí, pra nós, espectadores, tem que ser sempre algo com motivação muito boa pra a gente ter uma história nova com esses personagens ali após toda a história principal que a gente viu na série lá. Então, isso aqui é mais um elemento pra gente entender muito bem, assim, ó. Cara, eles são produtores executivos, eles são donos desses personagens, tá? Eles têm muito poder, pra não dizer assim, ó, definitivo, decisivo, mas com uma grande influência sobre o que vai acontecer na história desses personagens, nessa história principal, onde eles também têm. Tem o quê? Cara, uma opinião muito forte sobre tudo o que vai acontecer. Então, colocar os personagens em pontos que não foram vistos antes ou que não foram explorados antes faz muito sentido também. E isso, mesmo com os problemas de Dead City, deu pra ver acontecer. Mesmo com Daryl ali não tendo a Carol, em Daryl a gente já deu pra ver muita coisa nele, no personagem do Daryl, né, que já é uma evolução, querendo ou não, do que era ali, de uma maneira como ele acaba a série principal. E a Carol, tô muito ansioso, mas a minha certeza é a mesma. Vai ter ali, querendo ou não, uma nova visão sobre o personagem também. Em The Ones, o livro, galera, é uma certeza absoluta. Porque também Danai Gurira é roteirista. O que que tá acontecendo ali? Vamos seguindo, galera. Parará, 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 aqui, ó. Narrativa Épica de Amor Apocalíptica. É como Danai Gurira descreve a série. Tava falando nossa roteirista. Diz que é a história de amor que diferencia The Ones Ruliv da franquia The Walking Dead, pois a série principal não teve espaço para explorar uma história onde é romance, onde é o romance que está fazendo o movimento da trama. Qual é o coração de The Ones Ruliv? Cara, essas duas forças, né, buscando e tentando de qualquer forma se encontrar. É isso que vai ser esse grande motivador para tudo. Ele é o coração pulsante. Então, essa força toda e o quanto que esses dois têm ali, né, para explorar, cara, a partir do momento que isso acontecer, eu vou repetir o meu chute, tá? Final de segundo episódio, aquele momento onde vai ter o reencontro. Vai acabar o episódio com aquele reencontro todo do grupo da Michonne, o momento lá da bomba amarela que remete lá ao Orbeon, que é diretamente de Orbeon, na sequência dos experimentos do CRM, aquela bomba. Rick soldado tá lá, encontra o grupo, levanta umas carazinhas, Rick vê Michonne, Michonne vê Rick. E aí, pum, a junção desses dois novamente aqui para acontecer. Mas, cara, isso tá falado desde a San Diego Comic Con, não do ano passado, ano retrasado, quando os dois subiram no palco lá e colocaram que teríamos essa união desses dois aqui em uma série espinófica que se chama The Ones of the Live hoje. Aqui também, né, tem outro momento onde o Ender Link elogiou um episódio que a Zanay Gurira escreveu, né, e ele coloca, eu amo essa história. É uma história de amor, é uma história de amor épica. Vamos seguir para o próximo aqui, tudo mais. Deixa eu passar, galera, antes aqui, ó, simplesmente um abre aspas que a gente tem da senhorita Poliana McIntosh também. Antes de... Não, vamos bater primeiro aqui, vamos acabar, isso que é bom, gravar sem corte, né. Vamos, mais uma aqui do Ender Link, ó. Ele adorou voltar a ser o xerife novamente, né, diz que seus joelhos doem mais agora, mas foi ótimo ser de volta. Isso aqui, obviamente, tá falando sobre as cenas de ação que teremos. E aqui tem a Leslie Ann Brandt, que faz a Pell Thorne, falou aqui, sentiu que era importante assistir The Walking Dead que estava torcendo para que Rick e Michonne ficassem juntos. Ela descreve The Enders Relief como o clímax de seu amor. Olha só. Cara, e a Pell Thorne, ela faz ser um personagem coadjuvante extremamente importante, tá, porque o que tem no trailer final dela ali, que já é uma evolução dela sendo soldado junto do Rick, falando sobre abandonar as coisas da sua vida passada, a gente já tem a visão dela do primeiro trailer lá, dela dando, né, aquela dica pro Rick lá, muito obrigado por ter provado, ter me mostrado que não teria como fugir, aquela coisa toda. A Pell Thorne, ela vai ter importância na vida do Rick Grimes, cara, vai ter. Agora, se ela vai estar de um lado ou de outro, talvez esse seja também um dos segredos de tudo que aconteça. galera, tem dois gigantescos momentos aqui de abre aspas da Poliana McIntosh, tá, ela estava promovendo o Double Blind e ela falou sobre o universo do The Walking Dead, tá, a primeira coisa que ela fala sobre algo se Jadis morre ou não morre nesse final que a gente vai ter de The Ones of the Live, por exemplo, tá, disseram-me muito que o Orbeon está concluído, o universo do Orbeon, ou seja, as duas temporadas concluídas. Mas com o universo do The Walking Dead nunca se sabe, porque acho que Scott Kippen tem sido realmente inventivo nas criações que surgiram desde o fim do carro-chefe à série principal. Nunca se sabe, poderíamos nos divertir muito, eu poderia fazer uma, juntar os pedaços lá do ferro velho dos mais e seguir em frente, ou seja, ela está sugerindo de ver a continuidade da sua personagem, que ela não morreria em The Ones of the Live e poderia ser algo de uma continuação como a gente viu da história da personagem com os outros personagens lá, em Orbeon, por exemplo. Eu achei esse abre aspas aqui, cara, algo extremamente abrangente e eu estou muito pegando algo que está sendo já falado, liberado pela Itarnesh, que está sendo preparado. Muito um caminho para Jades morrer e morrer, provavelmente, cara, nas mãos de Michonne. Está muito sendo preparado para que isso aconteça. E esse abre aspas dela aqui, cara, foi algo bem aberto, então, para dizer o mínimo. Deixa eu ler o outro aqui, o ideal é que é gigantesco, mas vamos lá. Bem, há muito pouco que posso dizer, porque The Walking Dead é uma série maravilhosa de assistir, porque todo mundo tem opiniões diferentes sobre o que vai acontecer. mesmo quando isso acontece, há diferentes interpretações. Acho que é um dos prazeres dos fãs. Por isso, gostamos de guardar o máximo de segredos possível. Mas se você ainda não me viu, se ainda não viu Jades em Orbeono, talvez não saiba onde ela está indo agora em Donos Rolivre. E posso certamente dizer que em Orbeono você vê que ela está no alto escalão da República Cívica. É isso que eu li, Aquela coisa toda. E ela é muito comprometida com a causa do CRM. E ela realmente acredita que eles são a última luz do mundo. E o trabalho que estão fazendo vai salvar a humanidade. Foi por isso que eu sugeri aquele corte de cabelo ridículo de Jona Dark para o Orbeono. Sensacional, cara. Sensacional. Mas não pensei realmente no fato de que mais ou menos um ano depois provavelmente terei que fazer novamente pra isso. Pra isso? Deu Andro Livre. Então não pensei. Não consigo deixar meu cabelo crescer há uns 3 anos ou algo assim neste momento. E ela própria teve que ter risos. Se eu rir imagina ela falando sobre isso. Então sim, Jade sempre foi um pouco camaleônica e uma criatura em constante evolução. Como espero que todos nós sejamos. E ela encontrou o seu lugar neste outro reino. E ela se sente fortemente comprometida com isto. Mal posso esperar para ver também e estou muito animada. Isso ela está falando em relação a Deu Andro Livre. Eu deveria estar na estreia na próxima semana. Mas tenho que estar ausente porque estou gravando outro programa. Então estou um pouco triste por não poder ver meus amigos. para ser sincero, minha pequena família do Walking Dead. Ela simplesmente fala sobre isso. Eu não deveria dizer isso em uma entrevista porque sempre há uma esperança e uma chance de que isso ainda possa acontecer. Mas não parece provável no momento com o cronograma que temos sobre o que estou trabalhando. Então sim, recebi uma mensagem linda de Andy, Andrew Lincoln, outro dia dizendo coisas adoráveis. Então foi muito bom ouvir dele. E nos veremos novamente. Eu só quero estar lá para comemorar. Essa série já vem há muito tempo. Há quatro anos e meio que esperamos que as pessoas vissem essa coisa desde que Jade e Rick saíram de helicóptero. Estou muito animada para ver Michonne na tela. E chutando porque ela faz isso melhor do que qualquer um. Então galera, simplesmente isso é o que tivemos de principal na conferência de imprensa de The Ones of Live. Também já aproveitei e peguei o que já tinha saído sobre a Poliana Macintosh dando também ali entrevista quando ela está promovendo o Double Blind que também é um novo filme que ela está promovendo que vai ter estreia agora nos Estados Unidos. Como está o hype de vocês com tudo isso? Começamos falando sobre convergência, sobre um grande crossover, aquela ideia toda que a gente quer. Eu, quanto fã, quero muito que isso aconteça, cara, que tenha um inimigo em comum. Já falei muito sobre isso, cara, e obviamente que repetindo algo que eu coloquei no começo para colocar agora de novo, que é para encerrar esse momento desse vídeo. Cara, nunca esse conteúdo que eu chegaria numa entrevista e diria assim, não galera, na real, cara, seria muito massa que isso acontecesse, mas, né, não temos planos para isso, né, mas, pô, seria legal. Nunca que teria, né, esse tipo de abre aspas do Sr. Descrito Equipo para uma pergunta como essa, porque simplesmente o fandom iria, né, trucidar ele de não estar pensando no futuro ou simplesmente estar dizendo assim, cara, olha só, a galera voltou para isso aqui, isso aqui, ponto, Dead City vive em Dead City, Daryl vive em Daryl, né, e era isso, galera, essa história aqui, né, vamos lá, vamos em frente com o que der. Mas, a esperança existe e também, esse algo que surgiu durante essa conferência de imprensa, que provavelmente amanhã, durante a primeira premiere que tivermos agora em Los Angeles, depois, durante a continuidade da promoção de The Ones of the Live, depois lá na segunda premiere, cara, se, se, teremos o final desses personagens de The Ones of the Live, vou repetir, para mim, nenhum dos dois morre, tá, mas teremos, né, o final dos dois personagens aqui, que eles nunca mais irão aparecer no universo de The Ones of the Live, as suas histórias realmente serão fechadas como eles mesmos mencionaram antes, ou se teremos agora, cara, uma segunda temporada, se tiver uma segunda temporada, assim, a internet, cara, vai à loucura, 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 demais, cara, demais, e, tomara que, para mim, quanto fã, aí eu não vou falar de teoria, vou falar, coração, cara, quero muito que essas duas coisas aconteçam, quero muito que tenha essa segunda temporada, que depois tem uma convergência, cada spin-off tem duas temporadas ali, depois converte todo mundo, e a gente junta lá a galera que ficou para trás, The Walking Dead também, pega o Morgan, vem o Morgan também, vem com a Moe também ali, junta os dois de Fear ali, e vambora, cara, e fazemos, uma última grande spin-off, para encerrar essa grande história, do universo The Walking Dead, de uma maneira épica, épica, com essa escala toda, como a gente está vendo acontecer, em The Ones of the Live. Galera, se preparem, simplesmente, está chegando a hora, coloca nos comentários, o que acharam, sobre tudo que foi falado, durante essa primeira, curativo de imprensa, de promoção de The Ones of the Live, muita coisa vai ser dita, muita coisa, a gente vai começar a pegar de pista, assim, que os episódios começarem a sair também, se preparem, quando saem as primeiras impressões, do público em geral, depois, as críticas dos três primeiros episódios, quando caiu o embargo, muita coisa, a gente vai começar a pegar. The X04, vivo o sonho, aqui.